O alerta de seca foi estendido nesta terça-feira a todo o território francês na Europa, quando a terceira onda de calor em dois meses torna mais visíveis as consequências das mudanças climáticas. A prefeitura da região parisiense decretou vigilância por seca na capital e nos três departamentos vizinhos, que assim se unem ao restante dos territórios metropolitanos com advertências parecidas. Na véspera, o Instituto de Meteorologia Meteo France anunciou que julho se tornou o segundo mês mais seco desde que os registros começaram, em 1958, com 9,7 milímetros de chuva. Em julho, quando os recordes locais de calor foram registrados na França, a precipitação foi 84% menor do que o normal no período entre 1991 e 2020. No campo, os fenômenos climáticos aliados às restrições rítricas preocupam o setor agropecuário, principalmente no caso do milho, cuja produção já é afetada pelo clima. E aí E aí E aí